Olha aqui, Isabel, o que eu quero saber não precisa de explicação porque já tá explicado. Não levanta a voz dentro da minha casa, Lívia. Eu tô de inocente nessa história. Se teu marido não tem coragem, eu explico. Quer? Ei, ei, quer me deixar falar, por favor? Pô, Renato, de calcinha na mão, você ainda quer se explicar? Olha aqui, Lívia, presta atenção no que eu vou te falar. Não gosto de barraco. Não tô afim de disputar o teu marido com você, tá entendendo? Ele tá careca de saber disso. Já sabe disso há muito tempo. E se quando ele desligou o telefone mentindo, dizendo que não tava aqui, eu soltei os cachorros em cima dele, Lívia, porque eu não admito. Eu não quero que ele tenha esse congama relação que não existe, tá entendendo? Não existe essa relação, Lívia. Me larga, me larga, Isabel! Isso já tá rolando há muito tempo e ninguém precisou me falar. Tá legal? Tava na cara. Na cara pra quem quisesse ver, é isso. Tava na cara o quê? O que que tava na cara? Teu marido tá dando em cima de mim, é isso? Muito bem, muito bem. Teu marido tá dando em cima de mim, é isso? Isso é um problema pra vocês resolverem lá fora. Não aqui dentro da minha casa. Ei, a culpa é minha. Será que eu posso falar, por favor? Calma a boca você, Renato! Porque esse tipo de mentira não tem explicação. Tem explicação, sim. Ela tem razão. Olha aqui, Isabel. Pra mim, o que eu sei, o que eu vi e o que eu imagino que esteja acontecendo já é mais do que o suficiente pra eu tirar as minhas próprias conclusões sem que ninguém me dê nenhuma explicação, tá legal? E tem mais, eu não duvido que o Renato esteja dando em cima de você. Mas você, né, Isabel? Bem que facilita e gosta, porque senão eu já tinha colocado ele pra fora daqui. Olha aqui, você não vai ficar me ensinando como eu devo e como eu não devo achar. Tá bom? Tá bom assim? Eu tentei botar teu marido pra fora da minha casa mais de mil vezes, Lívia. E tentei agora também, quando ele desligou o celular. A mulher, né, Isabel, que não gosta de ser assediada, né? Principalmente se for um homem casado e uma mulher que você conheça. É realmente um detalhe muito picante, né, pra esquentar uma relação. Não pra mim, Lívia. Não penso nada desse jeito que você tá falando, Lívia. Eu odeio homens casados, eu não tenho vocação pra ser outra. E o teu marido sabe disso muito bem e chega. Olha aqui, vocês vão continuar então discutindo entre vocês e eu vou dar o fora. Não, senhor, senhor. Volta e fica aqui. Eu menti pra você, porque eu sabia que você ia tirar conclusões erradas se eu dissesse que tava aqui. E menti de burro, porque eu não tenho nada pra esconder. Não pode rir, Renato, por favor, que eu sei que você liga pra cá todas as noites e deixe recados apaixonados pra ela, que eu sei. Mentira. É verdade, sim. Mas eu não respondo. Agora estão as duas contra mim, é isso. Por que você nunca me falou isso, Isabel? Meu Deus do céu, Lívia, o que você queria? O que você queria que eu fizesse? Que eu fosse na tua casa prestar queixa, é isso? Olha aqui, teu marido tá dando em cima de mim, dá um jeito nele, é isso que você queria? Chega, chega! Chega! Chega!